E tive o prazer em 2012, no ano que inaugurou, está cantando nesse palco e hoje à frente aqui com o diretor. Obrigado pela oportunidade e contam essa tarde, essa noite de vocês. Parabéns ao Herodídez, parabéns à cultura, viva a cultura, viva o Herodídez e vamos aí ouvir esse show lindo que foi preparado por toda essa equipe. Obrigado a equipe da Brigada, obrigado a todo mundo, obrigado aos funcionários aqui da Nação Portugal. Obrigado a todos.